Ora turma, como é que é? Como é que é turma? Ah tudo bem turma? Sabem para onde é que nós vamos agora? Sabem, 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 sabem! Nós vamos para a Vídeo! É isso! Miguel estás pronto? Super pronto! Super pronto! Vamos buscar a Lily on Scream! Vamos! E ah turma, nós vamos buscar a Lily agora e vamos para a Vídeo fazer... O Luís! Olhem quem está já no carro comigo! Oi Celso! Vlog no vlog! Vlog no vlog! Vlog no vlog! Vlog no vlog! Eu não posso rir? Eu não tenho câmera! Porquê é? Eu tenho esta porra toda apertada, mas as notas? Notas! Notas, bué! O que é que andaste a fazer com a boca? Eu também não sei! Turma, vamos a caminho da Vídeo, portanto, chega lá para a nossa grande... Eu também tenho taparões da tatai lá em casa! Olha o vlog do vlog! Vídeo a passar? Vídeo! Vídeo! O que é? Não sei! O que é? O Miguel vai comer! O Miguel está a comer o seu tatai, um esparguete! Vídeo! Eles deixaram! Leave me alone! Vem cá! Dá-me a tua mão! Dá! Dá-me a tua mão! Levar por mim! Estamos no vídeo! Eu estou... Vídeo aqui... Vídeo aqui... Víeste aqui quem? Vi todos, todos, todos Todos, todos, todos Encontrámos um turminha já Vídeo aqui Turma, isto é A descontração total da Lili Aqui assim, na vídeo Olha, estás confortável? Já, um sumo se faz sabor Opa! Ih, tem uma borbulha Bem lixada na... E aí Vídeo! 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 Sim, sim Vocês podem ficar com medo Vídeo! 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 Estás a Gustafa! Estás a semelhanço! Não olhem, olhem, olhem para isto Isto sim é... Olha aí o vídeo É para quê? É para quê? Gostas de mim? Também quero dizer olá olá. Olá? Não, não gostas? Ela gosta de batatas. Eu não. Estou a hormoninha. Estou muito a hormoninha, adoro. I love you! Eu era soltarinho? Não, eu sou pesada. Esta é aqui. Hormoninha! Hormoninha! Tentar adivinhar pizzas! Fala mais audições, senão... Eu vou tentar adivinhar pizzas! Pedro, cala-te, faz favor que eu estou a fazer vídeo! Sem mais demoras. Se não ouviram, ele vai tentar adivinhar as pizzas, basicamente. Vamos começar neste palco, em grande, literalmente em grande. Com uma pessoa que eu adoro e que vos vai dar um grande, grande espectáculo. Eu quero uma grande salva de palmas para o Paulo de Souza. Obrigado. Agora vai cantar. Aliás, a primeira música que eu vou cantar foi precisamente escrita pelo Pedro Gonçalves. Eu vou passar palmas para Pedro Gonçalves. E agora é assim... Primeiro... Chama-se Onde Queres Estar. Foi o meu primeiro single, depois de ter saído do Iblus. E eu espero que gostem. E se souberem, cantem comigo. Eu gosto muito quando cantam comigo. É uma pizza só de textais. É o quê? É... 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 Vagra não é... É aquela... Oh f... F... Como é que me a fizer briga? Batem queija? Ó pá! O que é me pegar fazer o quê? É quase esse! Bacteriana? Bacteriana. Há mais? Eu não posso mais Não, eu sou oferta de arras Não quero ir Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Eu não posso mais Eu e tu Você só eu e tu Eu e tu Eu não posso mais Eu não posso mais Eu e tu Eu e tu Oii 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 Posso ir pra lá? Sim, tô aqui até É uma caricatura, eu gosto disso E aí E aí e diz E aí E aí E aí O que é que estamos a fazer? Nós estamos sentados, a descansar, porque eu já dou a espécie. É para casar! É para casar! Bora, 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 bora! Um, dois, três! Eu sou mais! Hei! É para casar! Não posso perguntar o vídeo muito do vídeo! Ai! Não posso perguntar o vídeo muito da mãe? Só que a gente vai perguntar, não pode explicar o vídeo. Eu hoje vou estar na vídeo também novamente, portanto se vierem à vídeo turma, não se esqueçam, eu vou estar por aqui, podemos tirar a boeda fotos, boeda beijinhos, boeda autógrafos, tuf, 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 tuf. Sabem turma que nós estamos a pleniar já lá no início? É verdade! Mas os vossos que se esperem, esperem! Está para a breza! Está para a breza, está para a breza! Estou bem inserida para darmos um bicho e apoiem-nos que estão para a breza! Obrigada! Ela também, ela também, está aqui o canal lá embaixo, então vamos lá seguir a ver! Estamos bem a chill, agora aqui sim, como é que é dins? Agora não te vais fazer com o posto, obrigaram-te a votar ou mandaram-se o de prosto. Toda a gente te faz susto a tua vez é lógico posto e tenhas vergonha do processo fisiológico. Ao cagar é mal visto porque não tem cataratas, raparigas sofrem disto e são muito mais censuradas. Falta da pré-história, estava bem mais avançada, ao surgir intimidade, humanidade é encostada. Ah pai, eu tenho medo, isto é animal. A revolução começa aqui no mundo, Portugal nunca mais ouviu o fijo. Sinónimo chupis que não dergam a toda a gente que está dentes. Chegamos! Agora aprendes-te a gritar, cada vez que o teu anjo pedi para se expressar. Chegamos! Vejam a cara do Parma, ele está super concentrado, super concentrado. E aí? 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 mega like, likezão aqui no vídeo, partilhem o vídeo com os vossos amigos, subscrevam o canal, o canal de toda a gente que passou por este blog está aqui na descrição para vocês poderem ir subscrever, portanto passem por lá, subscrevam os canais, partilhem, o nosso blog fica por aqui, eu espero que tenham gostado e 1, 2, 3 e... Adiós!